E o 0x0 tá muito próximo meu amigo, obrigado aos mais de 30 mil amigos com a gente aqui no YouTube, no Jovem Pan Esportes, no Jovem Pan News, obrigado a você ligado no AM620, na rede Jovem Pan, tem Jovem Pan News no Brasil inteiro. Obrigado a você no Panflix, o aplicativo gratuito da Jovem Pan, mais de um milhão de downloads, baixou aí o aplicativo da Jovem Pan no seu smartphone, no seu tablet, vem Flamengo tentando o último ataque, levantamento, agora pela direita, Fábio Santos cortou, voltou no Rodinei, no meio Diego, na direita, Rodinei levou, chegou lá no meio do trem, entre dois, tentou passar, passou, levantou, provocando o gol para o Henrique de cabeça, é gol! É gol! Gol! Gol dos fogueiros! Gol do Flamengo! Bruno Henrique de cabeça marca no minuto final! O que é a taça do Rodinei pela direita, costurou, passou entre dois marcadores e na medida, levantou a bola na grande área, Bruno Henrique, sumiu bonito, mete a cabeça na bola para explodir o Maracanã para a festa do torcedor, que lota praticamente o Maracanã, quase 50 mil torcedores, mais para se despedir do time, que viaja e depois vai para o Uruguai para a decisão da Copa Libertadores da América, depois de jogar no Rio Grande do Sul, jogar em Porto Alegre, faz a festa, premiando o torcedor, que empurrou o time durante os 90 minutos e acréscimos no Maraca, Bruno Henrique de cabeça, numa grande jogada do Rodinei, que momento lindo no Maracanã, que festa espetacular que o torcedor do Flamengo sabe fazer, na frente o Flamengo, aos 48 do segundo tempo, Bruno Henrique, Flamengo 1, Corinthians 0, Cássio, essa aí passou, pega a bola, volta a bola de novo para rolar, Bruno Henrique faz a festa no Maracanã, Rodrigo Viga. Que momento, que momento do Flamengo, da torcida no Maracanã, Bodinei rapaz, parecia a ponta, saiu arrastando, saiu varrendo, deu até caneta, cruzamento perfeito, para o Bruno Henrique, que no Flamengo, além de velocista e matador, testada no contrapé do Cássio, 1 a 0, Flamengo, fora delírio de 50 mil no Maracas e a Manoel. Sobe o goleiro do Corinthians para pegar, e o Danuco vai pedir a bola, e o Danuco vai terminar o jogo no Maracanã, com 51 minutos no segundo tempo, pede a bola, apita o árbitro, acabou, é fim de jogo no Maracanã, e deu o Flamengo do minuto final, Bruno Henrique, Flamengo 1, Corinthians 0. 2 a 0, Corinthians. Errou! Mano! Vocês estão pessimistas, hein, gente? 5 a 0 para o Corinthians.